E hoje você vai vir comigo para o Castelo de São Jorge, aqui em Lisboa. Em virtude da sua excelente localização, o Castelo de São Jorge destaque-se do conjunto dos Miradouros de Lisboa, pelas vistas únicas e majestosas. Aí, a galera achava que era fácil ir embora de Lisboa. Olha que canhão! De época islâmica, a fortificação situa-se na zona de mais difícil acesso, no topo da colina, aproveitando as escarpas naturais à norte e oeste. O castelo tinha como função albergar a guarnição militar e, em caso de cerco, as elites que viviam na cidadela. Tinham uma função de residência, como acontece com outros castelos da Europa. Preserva ainda 11 torres, das quais se destacam a Torre de Menagém, a Torre do Aver ou Tombo, a Torre do Paço, a Torre da Cisterna e a Torre de São Lourenço. Na segunda praça, encontra-se ainda vestígios de antigas construções e uma cisterna. Ainda conta com uma exposição permanente. A coleção visitável é constituída por um acervo de objetos encontrados na área arqueológica, proporcionando a descoberta de múltiplas culturas e vivências. Foram contribuindo para a construção da Lisboa da atualidade, com particular destaque para o período islâmico. Conta com vestígios arqueológicos que testemunham três períodos significativos da história de Lisboa. Número 1, as primeiras ocupações conhecidas. Número 2, os vestígios da zona residencial de época islâmica, da época da construção do castelo. Número 3, as ruínas da última residência palaciana da antiga Alcaçova, destruída pelo terremoto de Lisboa de 1755. Eu gostei bastante da exposição e dá para você saber muito da história, tanto do castelo quanto a história de Lisboa. A primitiva presença humana na área remonta à Idade do Ferro. Diante das invasões do Império pelos bárbaros, as quais a península não ficou imune, a cidade foi conquistada pelos suevos sob o comando de Maldras. Poucos anos mais tarde, pelos visigodos. Mais tarde, no século VIII, viria a cair sobre o domínio muçulmano, passando a denominar-se Lissabona. No contexto da reconquista cristã da península, a sua posse oscilou ao sabor das investidas cristãs. E muita história interessante existe nesse castelo. Vale muito a pena a visita e foi muitas conquistas, reconquistas, batalhas, mas ele ainda está de pé, prontinho para a sua visita. Espero que você tenha gostado desse vídeo e venha conhecer o mundo comigo. Me siga!